Oi gente, sustentabilidade e envelhecimento ativo, que uma coisa tem a ver com outra? No programa você vai conhecer a dona Ivana, de 76 anos, que tem um trabalho lindo na periferia de Belo Horizonte. O Sou 60 está começando agora! Eu sou Ivana, nasci em Tioflotone, vou fazer 77 anos e moro no Vale do Jatobá há 48 anos. E eu acredito na mudança a partir da comunidade, sabe, do trabalho comunitário. Então a minha luta é da preservação do meio ambiente. Não só em relação à Calha, do Rio, nem à Nascente. Em relação também a quem está em volta desses lugares. Porque eu acho que o ser humano tem que ser valorizado. Não adianta só eu preservar a Nascente, a Calha do Rio, as praças, as árvores e deixar o ser humano sem ser cuidado. Dona Ivana, quando é que começou essa luta da senhora? Eu fico até imaginando, quando a senhora começou, nem existia esse termo sustentabilidade, né? Não, absolutamente. Eu comecei criança mesmo, porque o meu avô era índio, a família da minha mãe era índia. E o meu avô, ele gostava muito de contar pra gente e falar muito a respeito do ambiente onde a gente vivia. Então ele tinha uma coisa assim, às vezes a gente ia pescar com peneira. Aí meu avô devolvia pra água todos os peixes pequenos, que ainda não tinha condição de ser, da gente alimentar com eles. Aí a gente perguntava, mas nós, pelejampa, pegava, agora só joga, e falava, não, mas esses daí ainda vão crescer. Se tirar os pequenos, os rios vão ficar sem peixe. Eu não aprendi nos livros, não aprendi no dia a dia. Você cuida do meio ambiente? Cuido. Cuido da maneira que eu posso, reciclo lixo, eu tô andando, eu vejo o lugar sujo, eu participo até da limpeza física. Eu cuido sim, é uma coisa que é preocupante porque o meio ambiente somos nós também, né? A gente acha que o meio ambiente é lá e eu cá. Não, eu sou o meio ambiente. Então, se eu cuido de fora, eu cuido de dentro e a coisa tem que ser interativa, né? Não jogar papel no chão, chamar a atenção de quem tá fazendo, né? Cuidar, por exemplo, tá vazando uma água em algum lugar, eu tenho que ligar, eu ligo. Eu cobro do poder público algumas ações. Pode morar num prédio de 20 andares ou numa casa. O importante é cada um fazer a sua parte. Você faz a sua? Faço a minha parte. Qual que é a sua parte? O que eu puder, em termos de cuidar da natureza, até de jogar um papelzinho no chão, sabe? Outro dia eu vi umas sacolas no chão lá perto da minha casa. Fui lá, acabei tudo, coloquei no lixo. Então, assim, tudo que você vê que tá prejudicando o meio ambiente, você tem que também cuidar. Não procurar só aquele ali que tem que fazer aquele serviço. Não. Se cada um fazer a sua parte, a gente vai muito melhorar esse mundo. Então, Poliana, nós gravamos com a dona Ivana, né? Lá no Vale do Jatobá. A gente pode considerar que ela é uma cuidadora de nascentes, né? Aí, quando você vê uma mulher de mais de 70 anos, quase 80 anos de idade, e se preocupando e reunindo a comunidade, quer dizer, ninguém faz nada sozinho, né? Como é que você vê isso? Eu vejo com muito encantamento, né? E, de certa forma, como um exemplo de uma cidadã, né? De uma pessoa que conviveu com uma cidade em que os rios ainda eram preservados. Ela mesma ali conviveu com o rio no Vale do Jatobá, ali, onde ela chegou a lavar roupa, né? Então, era um outro cenário de cidade, um outro cenário de rio. Infelizmente, nós temos uma geração atual que foi muito uma geração que conviveu com a poluição, com o rio já degradado, poluído, e que aí não tem a mesma identidade, né? Com essa noção de pertencimento. E daí a importância do trabalho dela, de uma pessoa que consegue ainda ter esse olhar, esse cuidado, apesar até da idade, né? Vamos dizer, numa época em que ela deveria estar preocupando, talvez, até mais em se cuidar, ela continua aqui cuidando, né? De vidas, né? Ela cuida das vidas das crianças, o trabalho de creche fenomenal que ela faz lá, e ela cuida de cada broto da água, de cada nascente que existe ali naquela região do Barreiro, e que é, vamos dizer, que alimenta ali ainda, de forma importante, o nosso rio Arrudas. Eu acho que a questão muito importante é essa questão que a Dona Ivana traz, né? A gente retomar uma relação com a natureza, principalmente com as águas, que seja saudável. Acho que isso é uma sabedoria que os idosos têm. A maioria das pessoas que eu conheço, que são referência, que trazem esse conhecimento de repensar as águas do nosso dia a dia, são pessoas que já passaram dos 60, estão aí na sua faixa do programa, sou 60. Desde o Apolo Heringer, que é uma referência fundamental, até o seu Nonô, que é um cuidador de nascente lá no córrego da baleia, ali, do navio, baleia. Ele faz um trabalho lindo, né? O seu Nonô faz um trabalho maravilhoso. Ele pegou um córrego que estava completamente poluído, tirou o esgoto dele e começou a tratar, consertando as bordas, plantando árvores, construindo umas barraginhas muito bonitas. Ele faz com cimento, põe pedrinha, planta uma jabuticabeira, planta bambu. Aí começa a vir espécie de ave, e aí já vai caindo semente, nascem outras árvores. Ele vai comprando os lotes em torno. Em 25 anos, o seu Nonô transformou um lugar que era puro lixo e esgoto num oásis que está aqui, a 3, 4 quilômetros daqui, no bairro Saudade, ali, onde desce o córrego dos Joões, que é um córregozinho, que é um afluente do córrego da baleia. Nossa, inspirador, né? É lindo, vale muito a pena conhecer. O próprio projeto Manoelzão auxilia o trabalho dela. Sim, a dona Ivana foi uma das primeiras companheiras nossas nessa luta pela revitalização. A gente começou o projeto em 97, e naquele momento, a ideia que se tinha de rio da cidade era um pouco isso. Era um rio que era para ser degradado, poluído, e de preferência encaixotado, né? E nós começamos a discutir que rio era para ser cuidado, preservado, e que ele tinha que cuidar da gente também, né? Porque todos nós dependemos dessa água, desse rio. E a dona Ivana foi, para nós, uma inspiração, né? Foi uma pessoa, assim como o Manoelzão, até preciso recordar, até um pouco antes, que o Manoelzão também foi uma grande inspiração. A gente conheceu o Manoelzão já próximo dos 90 anos de vida dele, né? E naquele momento, ele já estava um pouco fraco, mas ele era um contador de história fantástico, e ele contava muito da vida dele, da vida de alguém que convivia no sertão, que tinha que tocar boiada, e para fazer isso, ele precisava efetivamente de se guiar pelos rios. E daí ele contava com encantamento para a gente, da beleza daquele sertão, da beleza daqueles rios, e isso nos inspirou muito a criar o projeto. Como é que está a comunidade aqui hoje? Olha, a comunidade hoje, eu acho que ela é menos organizada do que foi no passado. Por que a senhora acha que isso está acontecendo? A primeira coisa é que eu acho que o povo, a população não está mais acreditando em mudança. Porque, por exemplo, a maior parte do pessoal estava lutando para que não fosse construído na área verde do Vale do Jatobá. só que a luta foi em vão, porque construíram, minha casa, minha vida, e o povo ficou sem a área, uma área que, quando nós compramos as casas, era lá, está lá no mapa, a área verde. Então, era uma área de preservação que não podia ser tocada. Então, eu acho que quando o povo luta e não vê resultado, o resultado é negativo, então o pessoal começa, eu não alcancei meu objetivo, então eu não vou participar. Mas a senhora acredita em mudança? Eu acho que nós corremos muito, lutamos muito para votar. A proporção que nós passamos a ter direito de votar, melhorou. Nós votamos errado? Nós estamos votando errado, direto? Então, há uma série de ações no Brasil, mas que nós não discutimos isso do ponto de vista de uma intervenção pública, porque a gente confunde ainda o público com o Estado, a gente fica esperando o que o Estado vai fazer. E o público depende muito da nossa intervenção. Lamentavelmente, ainda não tem uma política pública definida para isso. É um exercício de cidadania de todos nós, cuidar do mundo que nós estamos nele. Tem Dona Júlia, que é uma figura fantástica, uma cuidadora de nascente, lá na região norte, na Bacia do Onça. E aí, Dona Júlia, ela, do lado da casa dela, tinha uma nascente que estava com muito lixo, descuidada, desmatada. Ela começa a ir lá todos os dias retirar o lixo. Daí, um tempo, o bairro vai acolhendo a iniciativa dela e fazem mutirões para plantar árvores. Daí, um tempo, eles estão transformando ali numa praça. Esse é o processo que está acontecendo. Dona Júlia é uma figura de referência incrível também, que faz um trabalho cotidiano de formiguinha na nascente do lado da casa dela. Em torno do Ribeirão do Onça, a gente tem histórias muito bonitas. Eu acho muito bonito ver como que essa coisa importante que a gente voltar a ter uma relação com a água, porque ela fala de tudo, né? O Apolo fala, o espelho d'água mostra a nossa cara. Verdade. Então, não adianta a gente esconder, igual o Bulevar Arruda, esconder a água embaixo do tapete, jogar o esgoto todo lá e deixar para lá, porque lá na frente ela vai, vai no Rio das Velhas, vai chegar no oceano, a gente já está tendo, tem uma perspectiva de daqui a um tempo já ter mais plástico do que peixes no oceano. Nossa. Então, tudo o que a gente faz tem um efeito para a gente mesmo e a gente tem que começar a pensar na nossa escala local. E essas pessoas mais velhas estão olhando para isso. O desafio hoje é o seguinte, nós temos um planeta que ele só vai continuar fornecendo o que a gente precisa se nós cuidarmos dele. Os seus recursos de água, recursos de energia, tudo isso. Nós estamos tentando, nesse momento, preservar principalmente as nascentes, porque as nascentes são as fontes ainda de água limpa. Nós temos um programa de cuidadores de nascentes, que a gente faz, inclusive, através do comitê da Bacia do Rio das Velhas, em que são pessoas até de mais idade que têm as nascentes da sua casa e que estão cuidando dessas nascentes. E são essas nascentes que vão limpar os nossos rios e esses rios é que vão um dia nos salvar. Então, eu acho que essa ideia não pode deixar de existir. O que é importante preservar as nascentes? Gente, porque é a questão da vida mesmo. E Belo Horizonte precisa. Eu moro na região oeste, por exemplo, eu vejo o rio Arruda ali, é um verdadeiro esgoto a céu aberto. É complicado isso. Quando há um excessivo calor, há um mau cheiro insuportável na região. Então, tem que preservar e nós temos que fazer um trabalho consciente. Eu fui no Alta Força Pena semana passada e muitas pessoas falando que as ascentes no nosso parque das Mangabeiras aqui estão comprometidas. Então, assim, tem que haver uma conscientização maior. O meio ambiente sou eu também. Se eu não cuido desse meio ambiente, eu estou me desrespeitando enquanto pessoa. traga-me um copo d'água tenho sede e essa sede pode me matar. Quantos filhos a senhora tem? Nove. Nove meus e eu criei. Na minha casa passou 17 filhos de pessoas que eu nem sei quem são, inclusive menino de rua, sabe? Porque eu trabalhei na FEBEM oito anos e trabalhei no SESI até aposentar. Serviço Social da Indústria. A senhora fundou uma creche aqui? É. Tem quanto tempo isso? Foi 4 de janeiro de 81. São quantas crianças hoje na creche? Hoje nós temos 159 crianças. Então, na creche, por exemplo, a gente ensina as crianças já a preservar um vaso de planta, a não fazer judiar com os animais. Então, é isso o que eu acredito. E eu acredito muito na criança porque as crianças elas ainda não estão viciadas em relação a poder. A criança é simples. Então, aquilo que a gente ensina ela vai multiplicar. E essa semana eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. foi uma criança de uns 3, 4 anos na estação do Barreiro. Um senhor acabou de comer a pipoca e jogou o papel no chão. O saquinho vazio. A menininha foi lá, pegou e ficou pulando para jogar na lixeira. Então, é exatamente por isso que eu acho que todos nós devemos investir nas crianças. ela funciona como educadora ambiental, quer dizer, pegando desde os pequenininhos, né? Isso é muito legal, né, Roberto? Muito legal. Eu acho que essa parte da gente pegar a memória das pessoas mais velhas, porque elas têm uma memória de um período. Eles nadaram nesses rios, eles vivenciaram cidades menos violentas, cidades mais arborizadas, que minimamente tinham relações mais humanizadas ali. E a vontade que essas pessoas têm de deixar um legado, né? É. E aí você trabalhar isso junto com crianças, é o momento em que você está, de fato, formando e construindo novas perspectivas, novas possibilidades. Aí pra frente. Eu acho imprescindível, né? Tem que começar desde cedo. A educação, ela tem que ser contínua. Inclusive, eu ministro aulas também de educação ambiental, educação nutricional, evitando o desperdício de alimentos, desde a hora da compra até na hora do preparo e no armazenamento dos alimentos. Pensando no aproveitamento de água. Então, aproveita a água da máquina pra limpeza da casa, pra limpeza do quintal. Porque a gente aplica o que é orientado os alunos, eles levam pros pais e orientam, sim, os pais em casa. Isso é fantástico. A gente tem um trabalho muito grande com as escolas, tentando trazer essa moçada nova, essa meninada pra um pouco esse tipo da discussão. E a gente usa muito essas pessoas da terceira idade, essas senhoras e esses senhores, pra contar histórias disso, pra trazer pras pessoas de hoje o que são os cenários. Porque hoje, por exemplo, é difícil que as pessoas imaginem que naquela pampulha que hoje nós temos, ali se nadava, se pescava e, inclusive, se navegava ali. Mas eu naveguei naquela pampulha. Eu tenho pessoas que nadaram ali dentro e contam isso com muita autenticidade. Então, fala de um cenário que é possível. Com certeza. Que já teve. E que essa memória é importante ser resgatada pra mostrar que nem sempre foi assim. Que podia ser diferente e pode ser diferente. Pode ser diferente. Então, o que nós estamos tentando restituir ou reconstruir é uma história que foi perdida. E os mais velhos nos ajudam muito a mostrar que não era assim. Que nós que fizemos, através da nossa cultura, do nosso jeito de ser, fazer rio virar esgoto. Eu acho que agora nós temos que fazer com que os esgotos retornem ao lugar deles e que os rios retornem a serem o que foram. Ai, com certeza. A qualidade de vida é muito melhor, né? Mais saudável. Porque é saúde também, né? A gente falou cidadania, meio ambiente, qualidade de vida, saúde, né? Com certeza. Eu fico vendo, às vezes, todo mundo, por exemplo, vive em Belo Horizonte e tem gente que tem o sítio no interior ou mesmo tem a casa no condomínio. E o que ele quer lá? Lá ele quer o verde, ele quer passarinho, ele quer água limpa. Então, se ele quer lá, por que não fazer aqui? Nós temos que dizer de um cenário para todos, né? E isso também diz de uma igualdade ambiental. Todo mundo tem direito a isso. Não é porque você está na beirada de um rio que você tem que viver com lixo, com esgoto, com escorpião, com barata. Quer dizer, diz da capacidade que nós temos de transformar isso. Olha, não tem lugar ideal para morar. Se cada um faz a sua parte, não existe lugar ideal. Existe cada um amar aquilo onde você mora. Você mora nesse pedacinho, esse pedacinho que você está cuidando. Cada um cuidando do seu pedacinho é o lugar ideal. Desde que respeite o seu pedacinho. Mas tem uma nascente que a senhora cuida mais, que é a nascente do coração? Olha, a nascente do coração é essa que eu estou te falando. Que foi construído lá um conjunto habitacional que chama Conjunto Águas Claras. em homenagem em homenagem à água que saía da terra naquele lugar. Construíram em cima da nascente. Em cima da nascente. Eram 52 óleos d'água num terreno grande. Um resto de fazenda que tinha lá atrás. Acabou. Acabou. Então, isso aí eu acho o seguinte. Eu... Existem leis e essas leis precisam ser cumpridas. O nosso programa trata muito da questão do envelhecimento e da velhice, né? E, na verdade, você tocou num ponto aí muito interessante que é a questão da memória e também de ser uma fase da vida que as pessoas... Quer dizer, Dona Ivana já vem fazendo há 30 anos esse trabalho mais antigo, né? Mas é uma boa também para quem já se aposentou e tudo. cuidar e passar... Porque é um legado que você pode deixar. Eu acho que esse momento da terceira idade é um momento meio de pausa, né? De reflexão e de mais tempo. Porque vem a serenidade que, olha, o que eu já podia conseguir em termos materiais é o que eu tenho e aí você começa a entender que você pode deixar um outro legado que tem a ver muito mais com o sentimento com a espiritualidade com o certo desejo de uma coisa melhor para a sua geração que está vindo, né? Então, eu acho que a terceira idade é um terceiro tempo. É um tempo mais lento mas mais pausado mais profundo e, consequentemente, com uma capacidade de doação muito maior. Essa questão, né, da senhora 77 anos idosa, né? A senhora acha que é um papel dos idosos também tentar deixar um mundo melhor um legado para as próximas gerações? Eu acho que não só é necessário como é obrigatório. Você sabe por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de ver um outro mundo de uma outra forma. Eu acho que nós temos que caminhar, sabe? Enquanto a gente puder as pernas aguentar nós temos que caminhar e caminhar com muita firmeza para não ser atropelado pelo progresso. Porque o progresso é muito bom mas ele não pode passar por cima de coisas, sabe? A senhora acredita em sustentabilidade e progresso? Podem andar juntos? Sim, acho que sim. Porque, por exemplo, você construir um conjunto habitacional não tem que ser exatamente em cima das nascentes. O capitalismo ele ignora, ele atropela tudo. Se tem conveniência por mais uns centavos a mais vão plantar soja em cima das nascentes? Vai render dinheiro? Então vão plantar. Nós vamos criar gado num lugar que tem nascente que tem um córrego com água limpa? Então vamos criar gado vamos amassar tudo. Então é isso que precisa o homem precisa de ser menos capitalista e mais humano. Nós vemos em Belo Horizonte por exemplo o calor excessivo aqui esse acúmulo de prédios que foram construídos formando um paredão em volta de Belo Horizonte forma não há circulação de ar isso é o que? Isso é interesse imobiliário que foi um interesse maior do que preservar a nossa cidade. Agora você acha que dá para conciliar progresso e preservação do meio ambiente? Claro com certeza com consciência entender que a gente está aqui de passagem que o mundo gira e que nós precisamos trabalhar para que a gente consiga um lugar melhor de viver. tem vários países ao longo do mundo que já deram esse exemplo inclusive com despoluição de rios e reflorestamento de matas devastadas nós temos que copiar e temos condições temos profissionais temos capacidade temos recursos financeiros tem que ter um interesse político não dos políticos da população em cobrar isso. essa luta é uma luta de todos eu acho que a gente tem que unir jovens crianças o pessoal da terceira idade para construir esse mundo melhor um mundo mais ético mais comprometido com a qualidade de vida com o bem estar de todos isso é que é saúde coletiva não é a quantidade de remédio que a gente toma eu amo esse planeta eu acho que esse planeta merece tudo de bom e não é nem por mim que eu vou ficar aqui pouco tempo mas eu gostaria que ele ficasse bem lindo para as pessoas que vêm depois de mim como é que a senhora quer ser lembrada? eu? ser lembrada? como uma pessoa que passou pela terra tentando fazer alguma coisa quer dizer eu acho que eu sou uma agulha no palheiro uma gota d'água não se ama mas é isso que eu quero e nós ficamos por aqui até a próxima e cuida de você porque você merece é isso que eu quero Legenda Adriana Zanotto